Estão muito espalhadas pelo mapa, o jogador Potiguar, muito espalhado E o Terrano com essa bola aqui de infantaria, é o bonde do Reanor É o bonde do Reanor, tá vindo por ali Olha só, vai pegar esse posicionamento, o Potiguar pode fazer um sanduíche Vamos ver se vai dar, linda tempestade, mais uma agora Pegando naqueles fantasmas, mas não vai ser suficiente A tropa do bonde do Reanor tá vindo, o Potiguar tentando ali por trás Esse é um bom posicionamento, ele tem ainda um templário supremo Não caiu a tempestade, belo pulso eletromagnético De novo o Everise avançando muito bem, micrando muito bem suas tropas Mas aqui o Potiguar vai se dar melhor, aqui o Potiguar vai se dar melhor Só que tá rolando um drop direto no coração da construção do Potiguar O Potiguar precisa defender isso aqui, tá totalmente fora de posição Pra defender esses prédios de produção O Everise vem causando muito dano, o Potiguar vai começar a perder os trabalhadores Tá fazendo vários templários supremos, ele ainda vai perseguindo as ambunáveis Mas ele precisa voltar pra defender esse ataque do jogador terrano Aqui tem mais um grupo de soldados, vai buscar um lugar melhor Ambunave sendo destruída com o feedback E aqui o Potiguar vai segurar Que jogão galera, que jogão Everise em sérios tentando causar dano O Potiguar tem uma tropa maior Mas o Everise com esses drops estão destruindo demais aí as tropas do Potiguar Vai equilibrando um pouco Deixa eu ver que trabalhadores como é que tá 65 pro Potiguar, 32 pro Everise né O Potiguar precisava usar os templários das trevas dele cara Se ele usasse os templários das trevas aqui por exemplo Vai fazer um estrago gigantesco Mas o Everise ainda aqui Destruindo vários prédios de produção Vai focando no lucro cibernético Mas ele vai ter que fugir Vai fugindo O Potiguar muito machucada Momento tenso Se o Potiguar conseguisse juntar um pouco melhor as tropas dele Pra atacar seu adversário Ele estaria numa posição melhor A população do Poti é muito grande Que jogo épico a gente tá vendo nesse momento galera Que jogo épico O Potiguar vai ficando vivo Tentando ficar vivo Ele tem uma tropa grande agora Vai massificando ela O Everise sabe que a chance dele É trabalhar com esses drops Lá vai ele de novo Pra pegar o jogador adversário O Potiguar vem avançando ali Com o exército Mas não Ele resolve recuar Olha só O Everise tem aquelas tropas ali O Potiguar vai transdobrando Ele transdobra um templário Pra usar o feedback na Umbunave Não deixá-la dar energia Usou na Umbunave errada E olha só O Potiguar vem vindo por aqui Tá vendo o exército Esse confronto pode ser bom pro jogador Potiguar Vamos ver o APM pra galera Pancadaria caindo ali Os fanáticos vão tecendo o terror em cima dos soldados O Everise micrando muito, muito bem Fugindo desse confronto Que poderia ser muito complicado pra ele Tá vindo de novo com o drop O Potiguar vai tentando chegar no meio do mapa O Potiguar muito bem nessa parada Aqui mais o drop causando dano Vai focando no núcleo cibernético Então nada de tormentos Chegando aí pro jogador Potiguar mais Mais fanáticos chegando aqui A tropa muito no vermelho do jogador Everise Ele salva mais uma vez aquelas tropas Mas o Potiguar resolveu partir pra cima Cansou desse jogo Partiu pra cima o Potiguar Vai na jugular do jogador Everise Vai direto na base dele O Everise vai tentar o contra-ataque Mas na GG Vitória do Potiguar Sensacional o Potiguar consegue arrancar uma vitória Num jogo espetacular galera Um dos melhores que eu já narrei aqui pra vocês Muito equilibrado Olha a visão dos dois jogadores Muito equilibrado o jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Visão geral ali Muito equilibrado Everise tem até melhor O Potiguar conseguiu ficar vivo Olha só aqui A diferença No gráfico Muito bom o jogo Do Potiguar Contra o Everise Sensacional Esse jogo Que jogão do Potiguar Contra o jogador Everise Cara Tô até Emocionado Jogaço Olha o Gacrux perguntando Cadê o bonde do Reynor agora Já vou na balinha ali Pra dar uma descansada na garganta 467 espectadores Sensacional galera Chamem seus amigos Esse jogo foi espetacular Entrou pra história Muito bom Muito bom Bebeu uma água Dá uma descansada Deixa eu botar Deixa eu botar um Deixa eu pedir um segundo Pro pessoal aqui Deixa eu pegar um minutinho aqui É Deixa eu até botar um Vídeozinho Pra eu dar uma descansadinha Já volto galera Pera aí Vídeozinho Música Ok pessoal Chame seus amigos galera Para mais um espetáculo de jogo É porque não gastou do cano Tudo pronto Vamos lá para a terceira partida Está um a um no confronto Potiguar contra Everise Sensacional Potiguar conseguiu empatar Fazer o que parecia impossível Everise estava com um jogo muito forte Estava avançando muito bem Mas o Potiguar mostrou que em Altar Taldarim Jogo macro é com ele mesmo Garotão Excelente trabalho do Potiguar Que saiu trocado para ajudar O tio Brontar Espera aí Tu deixou aberto Everise saindo na parte direita Inferior do mapa Enquanto na parte inferior esquerda Saindo o jogador Potiguar Rapaz Que jogão hein Deixa eu dar uma palavrinha Bem rapidinho Com a galera Do chat A palavrinha rapidinha Com a galera do chat Pessoal Vocês gostaram do jogo Do Potiguar contra o Everise Sensacional Que jogão E o Potiguar ainda esqueceu De usar aqueles DTs Se ele tivesse usado Aqueles Templários das Trevas Ele teria se dado melhor Na partida Teria sido um pouco mais fácil Para ele Espero que vocês tenham gostado Tentei mostrar tudo Acredito que eu tenha conseguido Mostrar tudo Para a galera E é Muito bom Muito bom Vamos lá galerinha Para essa partida Por enquanto começando a moral O Potiguar conseguiu achar O Everise bem rápido Então o Everise não vai poder Fechar ali Antes que o Potiguar entre né Então o Everise vai Ter que denunciar O Potiguar vai saber exatamente O que que o jogador terreno tem Hum O Potiguar fugindo ali Agora o Everise vai poder fechar Mas acho que o Potiguar Sabe que esse aponto aí O jogador terreno já teria que ter Aquela fonte de gás de espeno colocada Então ele simplesmente vai recuar Mesmo sem ver O comando orbital virando A central de comando virando Comando orbital Ele vai ficar tranquilo Sabendo que o jogador Everise Vai expandir rápido né Lá de cá o Everise chegando Na base do Potiguar Há tempo de ver o núcleo cibernético Começar a ser construído O Potiguar que provavelmente Vai para uma expansão rápida também A partir de agora Né Olha Quem está O Temp Gamer Está perguntando se os streams Ficam gravados Ficam sim cara Inclusive O Wig O Wig Passa para a galera aí O Wig tem os jogos passados Os jogos antigos Se vocês quiserem dar uma acompanhada O Wig tem os jogos antigos É O Potiguar acha que está jogando Contra Zang O Wig tem os jogos antigos Das oitavas de final Do grupos E das semifinais de hoje Desculpa Das quartas finais de hoje Ele vai ter No canal do Youtube Ou no canal do JustinTV Olha só O Potiguar Acho que ele está jogando Contra Zang Meteu aquele pilar ali É O jogador Everise Ainda não viu E vai ser engraçado Acho que ele vai ver agora Nossa Está ali na beirinha Para ver aquele pilar Quando ele for pousar A central de comando Ele não vai conseguir Então o Potiguar Jogando contra Terran Estilo Zang Estilo PVZ O jogador Potiguar Com aquele pilar Para atrapalhar A expansão do adversário Enquanto isso Saindo o Tormento O primeiro fanático Já está em campo Partindo para cima ali O Everise Vai botar a casa mata Em cima aqui Por isso o Everise Escolheu esse mapa Porque ele tem a expansão Dele em cima Desse morro aqui Essa casa mata É muito difícil Para o jogador Protoss Ameaçar O Potiguar tem um fanático Meio adiantado aí Esse fanático está muito adiantado O Potiguar já vai perder O fanático de bobeira Consegue escapar O fanático do Poti Então o Potiguar Conseguiu escapar Com aquele fanático O Everise Ainda não viu Agora ele vai ver Agora ele vai ver o pilar Agora então O Everise Vendo o pilar O Potiguar Adicionando mais um pilar Por ali Ih rapaz Ih rapaz Olha só O Potiguar Está indo para um Quatro portais Quatro portais Para o Potiguar Mas faltam Vinte segundos ainda Faltam vinte segundos Acho que o Everise Está Spider Sense Como diz o Day9 O sentido aranha Do Everise Já vai Apitando firme Já vai metendo Uma outra casa mata Na verdade ele fez Essas duas casamatas Em todos os jogos O Robo Everise Vai até procurar Se tem outro pilar Aqui mais escondido Não vai encontrar O Potiguar está adicionando Mais pilares por aqui O Potiguar indo Para um quatro portais Ficou pronto O quatro portais Do Potiguar Ele vai indo Para um quatro portais O problema é que o Everise Tem alguns soldados Por ali Olha só O que o Everise Está fazendo Olha só O Potiguar está indo Para um quatro portais O Everise Vai se defender Com essa casa mata As duas casamatas Ele vai entrando Passando pelas casamatas Ele está colocando Um pilar por ali Vai negar Essa expansão O problema é que O jogador Everise Está fazendo A resposta perfeita Contra isso aqui Está fazendo O estaleiro sideral Está fazendo Já tem um laboratório técnico Então ele vai tirar Voodoo com invisibilidade E o Potiguar Não tem nem Uma central de robótica Um núcleo cibernet Não desculpa Uma central de robótica Então o jogador Everise Olha só Já tem ali Ele vai tirar uma Voodoo Com invisibilidade E o Potiguar Tem que fazer Alguma coisa acontecer Agora Antes que essa Voodoo saia Olha só Já está rolando lá A invisibilidade Vai começar a Voodoo O Everise Com uma resposta muito boa Ele sabe que seu adversário Não vai ter um vigia O Potiguar tem duas sentinelas Ali Mas tem poucos campos de força Vamos ver Momento complicado do jogo Momento tenso Faltam aí 70 segundos 80 segundos Para ficar pronto Aquela invisibilidade O Potiguar tem esse tempo Tem essa janela de tempo O Everise com muitos Trabalhadores ali Para se defender O Everise tirando um monte De soldado O Potiguar tenta botar Uma pressão Vamos ver o que vai acontecer Lá vem ali Tem um tormento Meio de bobeira Ali errado O momento é tenso O Everise tenta se segurar Enquanto a Voodoo não sai Se aquela Voodoo sair O Potiguar vai ter sérios apuros Para poder continuar nesse jogo Olha só Vamos ver O que vai acontecer Muito tenso O Potiguar não vai para cima Acho que ele viu Que está difícil de vencer Esse exército do Everise A janela de tempo dele Está acabando Está saindo inclusive Tecnologia de cerco Para o jogador terreno Lá vem o Potiguar Partindo para cima Não Ele recua Matou um soldado ou dois ali Perdeu os fanáticos O Potiguar está perdendo A janela de tempo dele Vai ficar numa situação Complicada Olha só A Voodoo do Everise Já saiu O Everise vai se garantir Na defesa aqui Vai matar as sondas Do Potiguar Com essa Voodoo Provavelmente é isso Que ele vai fazer Vai se garantir Aqui atrás Olha só O tanque já saiu Tecnologia de cerco Fica pronta Daqui a 30 segundos E o Potiguar Em seríssimos apuros O Everise Com uma construção Muito boa Dando a resposta Perfeita Lá vem aquela Voodoo Olha só Potiguar não vai ter Nenhuma condição De defender isso daqui A Voodoo começa A atacar o terror Potiguar vai para cima Usando o primeiro Campo de força Os V6 ali atrás Para consertar Vai cair a Casamata Caiu a primeira Casamata Potiguar tenta pressionar Belos campos de força Está causando Bastante dano aqui Nas tropas Do jogador Everise Que começam a sumir Mas ainda tem Bastante soldados Ainda tem uma Casamata Do lado de cá A Voodoo Já tem 9 mortes 9 trabalhadores perdidos O Potiguar tenta subir Começa a focar no tanque Que jogão Achei que o Potiguar Ia tomar Muito problema Mas não Está mandando bem Tem os tormentos Em terreno elevado Continua dando dano O Everise vai trazendo Mais da GG Vitória do Everise Vitória Do jogador terreno Não deu para o Potiguar Ele tentou uma estratégia Mais Mais Agressiva Tentou aquele 4 portais Ali Mas o Everise Galera Eu tenho que dizer Tenho que tirar o chapéu Para ele Com a resposta Perfeita Com a resposta Perfeita Para a estratégia Ali em cima Do Potiguar O Potiguar demorou Um pouquinho Naquele 4 portais Achei que ele demorou Um pouquinho No 4 portais E quando veio O Everise Se defendeu muito bem E não teve jeito Galerinha Olha só Mostrando então Para a galera Mostrando então Para a galera A tabela Do lado de cá Vocês podem ler Tunico e Dacon Desculpa Tunico e Maker Aqui em cima Vocês vão ler Everise E o próximo jogador Lamp or Reason Quem será galera Lamp or Reason Quem será Que vai passar Está faltando Só mais esse jogo Para a gente finalizar Para a gente finalizar As quartas de final De hoje Queria agradecer A toda a galera Que está assistindo Não saiam daí Porque daqui a pouquinho Lamp contra Reason Pessoal Lamp contra Reason Já já Para a galera Acompanhar Não saiam da cadeira Tigor não está Vai beber uma água Que ele está desesperado E daqui a pouquinho A gente continua BenQ Presenta Hidden And Spawn N Gaming Is in the details Fake Has taken them By surprise From sports To gaming They conquered Our charted waters And revolutionized And revolutionized The e-sports industry With decision And provocation Love and kids Stand between They and their Ambitions Spawn Healy Encounter strike Legends Encounter strike Legends Now stood united With BenQ Make history Again E&M South I ticking Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 da Thermaltake, em português inclusive, mas não fica claro aqui, ou pelo menos ontem eu não achei, então eu queria mostrar para a galera exatamente onde é, que o pessoal pode comprar, aqui o site da Thermaltake e aqui o site do TT Sport, onde é que a galera faz para comprar, aí ó, o IG está passando agora, deixa eu pegar aqui, legal, olha só, então aqui ó, vamos mandar para a galera aqui, onde é que você vai encontrar os produtos da Thermaltake na América Latina, show de bola, show de bola, ok, então galerinha, olha só, faz o seguinte ó, aonde comprar, aqui em cima, então você vai chegar no site da Thermaltake, tem aqui ó, aonde comprar, vem aqui galera ó, aonde comprar, vai sair, mostra aqui na América Latina, onde é que você pode encontrar, né, olha só, Kabum, Tio Deco, Game House, um monte de locais, na Wise, então vários lugares que você pode comprar aí, os equipamentos da Thermaltake galera, ok, então Thermaltake patrocinando o time, o KD Team, muito legal, o Franco está perguntando quem ganhou, se foi Tunico ou Mata, então vamos fazer, vamos fazer uma geral galera, vamos dar uma geral, é, o que aconteceu até agora, tá, vamos dar uma geral, o que aconteceu até agora, foi o seguinte, é, Lamp Reason é agora, exatamente, Lamp Reason agora, é, vamos lá, o que aconteceu até agora foi o seguinte, Maker contra Dacon, foi vitória do Maker, Mata contra Tunico, foi vitória do Tunico, ambos os confrontos 2 a 0, o Shark tá perguntando, foi mal Shark, eu não ignorei não, velho, deve ter passado desapercebido ali, desculpa, por que que eu não consigo, por que que eu não tento streamar a SL Country, simplesmente porque eu não tenho tempo, velho, tô sem tempo pra fazer mais transmissões do que eu já tenho feito, cara, então tá complicado, eu prefiro dar uma moral aqui pro cenário nacional do que streamar o jogo, do que streamar o internacional, né, então o tempo tá complicado, cara. Ô, Abote, meu headset eu tenho vergonha de dizer qual é, cara, deixa quieto isso daí, olha, então, Maker da Com foi o Maker, Mata e Tunico foi o Tunico, Everise contra Potiguar, avançou o Everise. Agora, Lamp contra Reason, tamo esperando aqui pra rolar o Lamp contra Reason, o Zeca tá perguntando como é que a gente faz pra saber se os concorrentes não tão vendo o stream, sei lá, velho, na verdade não faço nada, tô fazendo a moral aqui pro patrocinador, né, então. Olha o Alex falando aí da vaquinha pra comprar o headset pro Tio Gruntar, ô, louco, velho, meu headset é terrível, mas tá de boa, tá valendo. Como é que eu descobri o StarCraft? Caramba, Marcel, boa pergunta, velho, eu descobri o StarCraft há muito tempo atrás, eu sou, eu sou tio, né, cara, já sou tio, eu joguei StarCraft 1, joguei Brood War e tal. É, vamos ver, cadê o jogo, vamos ver, cadê o jogo, tamo esperando, deixa eu fechar aqui. O Reason tá resetando o modem, deixa eu fechar aqui as janelas, ok, 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 show de bola. Queria chegar a 500, 500, 500 viewers, hein, deu uma diminuída agora, eu não acredito que o Reason vai de, ô, bot, sério, meu headset é velho, cara, é velho e é podre. Não quero fazer propaganda alheia, fazer propaganda pra essa porcaria aqui não. Ô, Meleta, é, meu mouse é muito podre, cara, eu não sou um cara bom pra contar se faz diferença, é melhor a galera dizer aí, mas eu acredito que, até certo, se você é jogador bronze, cara, você tem que melhorar teu macro. Se você é um jogador bronze, você tem que melhorar teu macro, o mouse não vai fazer diferença. Se você é um jogador mais, mais refinado, aí o mouse pode fazer uma diferença boa, cara. Ok? E aí, galerinha? Ó, o Ghost tá falando que o mouse faz diferença sim, velho. O Ghost tá falando ali que o mouse realmente faz diferença. Deixa eu botar aqui, vamos conversar com a galera, batendo um papo com a galera. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Reason não volta, vamos abrir ali o Facebook. Deixa eu ver quem foram, quais foram as últimas pessoas que deram um curtir aqui na página do Facebook do Gruntar TV. Ó, foi o Vitor, o Ademar, o Guilherme e o Tiago. Muito obrigado a vocês aí que deram esse curtir na página do Gruntar TV. Tamo com 4.123 caboclinhos no Facebook. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o Cade Team aqui no meu curtir também. Então, se você deu um like aí no Cade Team, a gente vai agradecer bastante aí. Por exemplo, tem um lugar que eu vejo pessoal que deu like no Cade. Seria legal ver aqui, né? Seria legal, seria legal. Aqui, ó. Ah, tem aqui, olha só. Ah, mas aqui não é por ordem, né? Sacanagem, é uma pena que não é por ordem aqui. Tem ali o Alexandre Silveira, Pandora, o Antônio, o Bruno, o Caio, o Carlos, o próprio Dacon, o Daniel, o Danilo, o Danilo de novo. Danilo de novo, tá em ordem alfabética? Ah, tem ordem alfabética. Claro, né, tio Gruntar, seu mané. Não, não tem ordem alfabética. Bom, moramos. Sei lá. Pessoal, então, entre no Facebook do Gruntar TV. Dá um gostar aí, dá um like, dá um curtir. Aproveita, vai no Facebook do Cade Team. Dá um curtir ali também. A gente sempre vem falando que isso dá moral pro pessoal conseguir patrocínio, conseguir mais investimento. Então, é muito legal, cara. O Zero tá falando ali, não tem costume de usar. É aconselhável usar pelo menos aqueles mousepads de vó. Mousepad dá uma ajuda bastante. Eu tenho mousepad, cara, mas mousepad não é grande coisa não, velho. Show de bola. Deixa eu dar um F5 pra ver quem foi a galera que acabou entrando aqui. Opa. Não teve ninguém a mais? Não acredito que ninguém mais entrou no Facebook do Gruntar TV pra dar um like. Não acredito, não acredito. O mousepad dá TIT é muito massa mesmo, cara. É maneiro mesmo. Ó, o Arcandio tá falando que faz muita diferença, velho, o mousepad. O mousepad parece que faz muita diferença mesmo. Opa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Obrigado aí ao Rúlio, ao Fabrício, ao Gabriel, ao Rodrigo. É uma menininha ali na foto do Rodrigo. Show de bola, cara. Vinícius, Ivan, Fernando, Tayroni, Tayroni e Douglas, Murilo, Luan, Vitor, Ademar. Cara, é a galera que já tava, né? Obrigado aí ao pessoal que deu um curtir na página do Gruntar TV. Quem quiser também, toca a ficha ali no Twitter, né? No Twitter do Gruntar. Ó, se você entrar no... Se você entrar no site do Gruntar TV, www.gruntartv.com.br, você vai ver, por exemplo, ó. Quer saber sobre a Melji do final de semana? Tem ali, ó. Tem aí a Melji do final de semana. Quer saber sobre o que vai acontecer? Quer curtir no Facebook, no Twitter? Tem tudo aqui na página do Gruntar TV. E essa enquete eu sou um vergonhoso, não botei mais. Preciso botar mais. Preciso botar uma enquete nova. Já tem até o que colocar, mas não coloquei lá. Bom, ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui, bem rapidinho. Cadê o Rizal, meu filho? Pessoal, olha só. Já que estamos mostrando todos esses sites, eu quero mostrar um último site aqui pra galera. Pra galera que já acompanha o Gruntar, o Gruntar TV, acompanha nossas transmissões, vão ver, vão conhecer o site do Arena. Inclusive, pessoal, semana que vem já estamos confirmados, já confirmei aí com o Insane. Na verdade, na quinta-feira a gente vai ter as finais desse torneio da Melji, mas na quinta, na terça-feira que vem, volta o Arena Cup, galera. Então, volta o Arena Cup, na quinta-feira. Então, acessem aí, arenasc2.com. É um site, não é novo, né? Já tem aí um ano ou mais, se bobear. Tem promovido o esporte de uma maneira muito importante. Tem várias coisas pra vocês. Por exemplo, olha só. Tem o TeamSpeak. Tem o TeamSpeak, se você quiser bater papo. Tem várias notícias. Tem o próprio Arena Cup, que qualquer um pode participar. Tem aqui, olha só, o Nitrix Energy, que vai rolar no final do mês, com o Pedroca. Depois a gente vai fazer um Nitrix Energy com o Gruntar TV também, né? Outra coisa que tá rolando de muito legal no Arena Novo. Tem duas coisas muito legais no Arena Novo. Primeiro lugar, o Fórum do Arena, galera. A gente tá querendo movimentar esse Fórum do Arena aqui, né? Vamos movimentar o Fórum do Arena. Inclusive, eu vi o Tio Gruntar aqui. O que é o Tio Gruntar? Deixa eu ver o que tá aqui. Tô vendo o Tio Gruntar e postou ali. Valeu. Obrigado aí, Ryan. Obrigado, velho. Postando no Fórum. Olha só. A gente tinha mostrado semana passada ou ontem. Eu não lembro quando foi. A gente mostrou o Fórum do Arena. Então, o Ryan dando a moral aí. Então, pessoal, Fórum do Arena pra gente poder movimentar esse Fórum. Tô vendo que já tem bem mais tópicos aqui. É um Fórum pra galera começar a acompanhar. Tem aqui qual melhor... Eu vou tirar uma onda. Será que eu... Deixa eu ver uma coisa. Vamos me arriscar. Ah, garoto. Vou tirar uma onda. Tem uma enquete ali. Show de bola. Então, Fórum do Arena, pessoal. Pra gente poder começar a movimentar o novo Fórum do StarCraft 2 pra comunidade da galera. E por último, o que eu quero mostrar aqui no Arena, que é muito legal, que é a parte dos torneios. Essa parte dos torneios aqui. Por que que é muito legal e por que que isso aqui movimenta demais o esporte nacional? Qualquer jogador, qualquer jogador, pode chegar aqui e criar um torneio, ok? Você pode criar um torneio pra liga que você quiser. Você pode criar um torneio, olha só. Você pode botar lá campeonato prata, bronze. Você pode fazer um torneio do jeito que você quiser. Você vai aproveitar... Você vai aproveitar toda a estrutura que o Arena tem de chaves e tal, né? Pra controlar os jogos, pra subir os replays, de administração. Então, você vai poder usar tudo isso pro campeonato que você tá montando. Então, qualquer jogador, qualquer pessoa pode... E se você tem uns amigos aí em casa, você vai falar assim... Pessoal, vamos montar um campeonato aqui entre a gente. Entra aqui no Arena, monta o campeonato e toca na ficha. Entendeu? Por isso, é tão legal esse site do Arena. Então, eu queria promover aqui, mostrar pra vocês e incentivar que vocês acessem, acompanhem o site do Arena. Arena SC2 pra vocês, trazendo um conteúdo de StarCraft sensacional, galera. Então, torneios do Arena, fórum do Arena, pra vocês acompanharem, colocar essa moral pro Arena Cup. Vai ser muito interessante. Show de bola, galerinha! Vamos ver se o Reason já voltou. Eu já recebi uma mensagem aqui que o Reason está online. Vamos ter um convidado aqui, deixa eu só abrir tudo. Show de bola. Conversar um pouquinho com a galera ali agora. O Ghost tá perguntando se vai botar o replay. O replay não, tá? Mas o Wig provavelmente vai subir ali no canal do YouTube do Facebook. Desculpa. Vai botar o vídeo no canal do YouTube do Cade, ok? Só um pouquinho, galera. Me dá só um tempinho. Eu vou tirar um intervalinho. É bem rapidinho. E já volto, tá? Tchau. Então, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De hoje eu não posso dar muita moral para os canais do YouTube, cara. Mas já postou aí, a galera já vai dar uma olhada, ok? Não, eu infelizmente não tenho como fazer o stream do MLG. Opa, me chamaram aqui. Me chamaram aqui. Já me chamaram, agora eu tenho que esperar o Canon. Show de bola. Galerinha, está muito próximo agora de um dos grandes shows da noite. Lamp contra Rizzo, eu sei que vocês estão esperando esse jogo. Eu sei que vocês estão esperando. Vamos fazer o seguinte, vou dar um gostinho para vocês já verem aqui o lobby. Vou dar um gostinho para vocês já verem o lobby. Mostrar o chat ali em cima. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Lamp e Rizzo já estão prontos. Estamos esperando o Canon. O Canon teve que resetar ali, já está voltando. E vai ser show de bola, hein? Vai ser show de bola, cara. Ó, é o que o Iggy está falando ali, ó. Os produtos da TIT são vendidos em lojas. A TIT não tem venda direta. Você tem que entrar em uma loja que tenha os produtos da TIT, ok? Eles não têm venda direta, galera. Ó, o Maker entrando ali, desejando boa sorte para ambos os jogadores. Legal isso do Maker. Maker que há pouco tempo entrou no Cade, né? Opa. Canon chegou aqui na parada. Fala, meu amigo. Opa, gruntar. Ô, show de bola. Vamos, estou logando já no jogo. Isso, loga no jogo. Só falta você. Já está tudo pronto, tudo pronto. Galera, eu quero saber... Ô, eu vou fazer uma coisa bem rapidinho. Deixa eu ligar aqui. Espera aí. Bem rapidinho, galera. Enquanto o Canon entra aí no jogo. Me segue, Canon, que eu acho que tem aí, não. Uhum. Vou botar um emcast. Vou fazer o pessoal aí demorar. Vou botar uma enquete no site do Tio Gruntar. Acessem ali, pessoal. Acessem ali, www.gruntartv.com.br. Vai ser o seguinte. Quem passa para a semifinal? Lamp ou Reason? Vamos ver quem a galera acha que vai passar para a semifinal. Está adicionado aqui. Ó, galerinha. www.gruntartv.com.br. Venham aqui. Votem na enquete. Que porcaria. Venham aqui. Votem na enquete. Não, aqui. Votem na enquete. Quem passa para a semifinal? Lamp ou Reason? Quem vocês acham, galera? Votem aí. Que daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado. Enquanto isso, vamos para o jogo. Kenon ainda não chegou. Esperando o Kenon aparecer aqui na bagaceira. E já vai acontecer. Enquanto isso, eu vou na balinha. Minhas balinhas estão acabando. Como é que foram os jogos? Eu não consegui acompanhar. Eu estava no compromisso agora. Bicho. Maker e Dacon foi rápido. Tunico e Mata foi rápido. Agora, Potiguar e Everise fizeram um segundo jogo maravilhoso, velho. Épico. Assista depois. Com certeza o Wiggy vai botar no canal do YouTube. Assista depois porque foi um jogo espetacular, velho. Muito bom mesmo. Vale a pena. A qualquer um, você que chegou agora, se você perdeu Everise e Potiguar, assiste no YouTube depois. O Kade vai postar no canal deles. Ok. Aparentemente, tudo certo, hein? Tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que a galera está falando. Está bonitão até agora. Caramba, já tem 60 votos, velho. O negócio está frenético, Bicho. Vou dar um F5 aqui para ver. Mostrar para a galera já o primeiro resultado. Vamos ver um parcial, vamos ver o resultado. Olha só. Então, o Reason está ganhando com 54% dos votos, hein? 46% para o Lamp. Vamos ver. A galera vai votar durante todo o jogo agora. A galera vai votar durante todo o jogo que já começou. E vamos ver. Depois de acabar esse primeiro jogo, se vai mudar, se vai ficar numa boa. Vamos ver aí em quem está com a preferência da galera. Por enquanto, o Reason ganhando ali na preferência da galera. Show de bola. Vamos ver. Altar Taldarim, ô Kenon. Me conta aí, você que é jogador Zerg, o que você acha que o Reason vai ficar à vontade de jogar em Altar Taldarim contra o Lamp? Você acha que esse mapa favorece um dos jogadores ou outro? O que você acha aí desse início de partida? A Taldarim é um mapa complicado para o Zerg, né? Porque para ficar difícil pegar a terceira ali. E Zerg, normalmente, o certo, né? Eu vi alguns replays do Stefano jogando. Ele costuma focar um pouco mais na economia cedo e focar um pouco mais em mags, em techs no jogo do que mais macro. Não sei se você me entendeu. Mais ou menos, cara. Tá, ele vai para um jogo mais tecnológico para tentar ser mais agressivo no mid-game ali. É, em duas bases, né? Porque ele acaba colocando uma macro hatch ali, né? Até porque não dá para colocar a terceira. E ele foca mais em... Tipo, como é que fala? Em tech do que em propriamente dito drones, entendeu? Ele vai fazer o antro dele mais rápido. Vai fazer ali aquela toca de barata, talvez, para segurar o jogador terreno. Vai partir rápido para o Infestador ou para o Mamuta Lisca. Alguma coisa nesse estilo, né? É, ele não vai focar que nem ontem. A gente viu o jogo do Capote e do Reason. Ele ficou 8 minutos apertando S e D. Só drone, drone, drone. Aqui já é diferente. Além de ser terra, o Zerg tem que jogar um pouco mais safe do que contra a Protoss, né? Sim. Bom, o Lamp saiu de terreno azul na parte direita inferior do mapa. Eles saíram em posições opostas. Então, isso vai dar um pouco de vantagem para o Reason. Vai deixar ele um pouco mais feliz. Que saiu na parte superior esquerda do mapa. Pessoal, chamem seus amigos. Que isso aqui é um clássico brasileiro, né? Lamp contra Reason. Partida sensacional para a galera acompanhar. Olha só. O Reason manda um suzerando aqui para baixo. Mas como esse mapa é muito grande, ele é obrigado a mandar um zangão para outra posição aqui. Então, ele vai mandar esse zangão para cá. Então, caso o Reason não encontre o seu adversário aqui, esse zangão vai encontrar aqui. E se ele não encontrar nenhum nem outro, ele já sabe que o Lamp está lá embaixo. Não é isso? É isso mesmo. É MLG esse mapa? Eu acho que é. Só MLG é isso mesmo. É sim. Olha, o zangão já foi lá. Não encontrou nada. Então, agora o Reason vai levando seu trabalhador. Vai levando seu trabalhador direto para a base do jogador Lamp. Lamp que tem um soldado aqui na frente. Então, já vai negar o reconhecimento do Reason. O Reason vai saber onde seu adversário está. Mas não vai poder fazer muita coisa quanto a isso. Não vai poder entrar na base dele. Ou vai? Não, não vai. Já vai fugindo do Reason. Trabalhador. Toma dano. Inclusive, tinha outro soldado chegando. Era a morte certa para aquele zangão ali. Olha, o Lamp está adicionando a fábrica. Fazendo o reator naquele quartel. Tradicional aí, a galera já conhece. O Lamp gosta dessa saída. Ele vai fazer ali dois, quatro endiabrados. Com o apoio do reator. Já tem ali a refinaria coletando um pouco de gás. E o VCA vai ali na frente. O Lamp vai fugindo dos erguidos do Reason. Show de bola. O Reason até agora não pegou gás. Então, até agora está sem gás o jogador zang. Vamos ver a hora que ele vai abrir aquele extrator. É, os dois indo a build bem padrão deles, né? Que eu conheço bem o jogo deles. Os dois indo bem a padrão que eles são mais familiarizados, né? Ficam mais confortados. Nada de muito diferente. É, isso aí. Nada de muito diferente nesse jogo. É, olha só. Aqueles endiabrados que a gente estava comentando já começaram a sair. O Lamp fez só dois soldados e agora vai começar a produção de endiabrados. Eu ia perguntar se vai fazer dois ou quatro, mas já estou vendo aqui que serão quatro. E a partir daí a gente vai ter que acompanhar. Vamos ver se ele vai abrir um laboratório técnico nesse quartel. Para trocar com a fábrica ou não. Para a central de comando que já está rolando ali para o jogador Lamp, né? Então o Lamp já está trabalhando suas funções. E o Reason já... Está dronando o Reason, né? Tá, ele já tirou quatro rainhas. Começou o gas tarde, né? Só que a compensação colocou dois de uma vez. É um pouco diferente da build padrão, mas essa build aqui é muito boa também. É para segurar bastante... Justamente isso aí que a gente está vendo. Olha, esse é rarazzo endiabrados aí. É, com todas essas rainhas ele vai segurar facilmente. O Lamp nem fica muito por ali. Sabe que tem que dar uma corrida porque as rainhas do Reason estão pitbull ali. Estão de olho no seu adversário. O que ele pode fazer é ficar por aqui para ir negando essa gosma avançada. Avançar essa gosma. Vai ter um pouco de fogo, mas ele já é obrigado a recuar um pouco. Vai ficar aquela dança de endiabrado e rainha. Mas o Reason está bem tranquilo, está bem defendido. E olha só, o Lamp fazendo muitos endiabrados, cara. Muitos endiabrados para o Lamp. Achei que ele ia fazer só quatro e continuar no jogo. Mas não, já tem cinco por aqui. Estou vendo mais dois na produção. Ficou mais um pronto aqui. Tem mais outro vindo. Laboratório técnico finalmente chegando naquele quartel, como a gente tinha comentado. E terceira base para o jogador Lamp. Ele vai usar essa terceira base para produzir VCEs e para usar as mules de maneira mais efetiva. É, o Lamp não é nada besta. Ele está fludando bastante endiabrado para fazer justamente essa terceira base dele aí. Ele não é nada besta. Ele vai deixar o Zeg o máximo de tempo possível na base dele. E o Tunico aqui me avisando que a gente já passou de mais de 500 espectadores, hein? Oh, show de bola, galera. Grande abraço para o pessoal que está aí assistindo. Isso é um recorde aí no Gruntar TV. Parabéns ao Cade por patrocinar um evento tão legal, tão forte, tão interessante. E é isso, você bota jogador bom para fazer o confronto. A galera chega, né? A galera acompanha. Muito bom, parabéns. Muito obrigado a galerinha que está aí assistindo. Valeu, pessoal. Olha só, cara. O Lamp continua pressionando. O Rison está construindo muito bem aquelas bases. Por aqui o Lamp não sobe de jeito nenhum. A gente viu num jogo um pouco anterior, o Rison, o Maker, por exemplo, ele adora entrar aqui atrás da linha de minerais com os endiabrados, né? O Dacon, por exemplo, fez uma boa defesa. E eu acho que o jogador Zerg tem que fazer isso mesmo. Ele precisa colocar os seus prédios de produção de maneira a fechar o máximo possível as entradas. O Protoss tem que fazer isso, quanto mais o Zerg. E muitas vezes a gente não vê o jogador Zerg fazendo isso. É, isso é bom que fecha ali aquela porta de entrada gigantesca para os endiabrados entrarem e torrar o Zerg. E como eu disse aí, ele colocou primeiro a macro hatch antes da terceira base dele. E olha só, também tem pináculo vindo para o Rison em campo, cara. Então pináculo vindo para o Rison. Ele está adicionando agora o Ninja Tatu Bomba também. Ele vai para aquele estilo do jogador Zerg que eu particularmente gosto muito de ver contra o Terrano. Ele vai com Mutaliscas e Tatu Bombas. Vamos ver. Os Zerg vão chegando, tentando pegar os endiabrados. Não consegue cercar. Matou um deles. O Rison vai tentando cercar, mas é chamuscado ali aqueles Zerg conseguem escapar de maneira relativamente bem o Lamp. Boa o Lamp. Olha só, os dois jogadores abrindo terceira base, né? O Lamp já chegando ali. O dele já está pronto. O Rison começou, já passou da metade. Trabalhadores, o jogador Zerg já está com 65. Mesmo o Lamp com três comandos orbitais, ele só conseguiu produzir 43 trabalhadores. Vamos ver como é que está a coleta de recursos. O Rison com vantagem nessa coleta, graças a tantos trabalhadores aí que ele produziu. É, e já saíram as duas Ambu Naves ali. Vamos, daqui a pouco a gente vai começar a ver aquele multitasking do Terran, que o Lamp tem... O cara é um Zimio multitasking, né? De Terran, de Drops e... Vamos ver aqui no que vai se desenrolar nesse jogo aí. Uma coisa que eu vi no início da partida, eu só mostrei pra galera, a gente não chegou a comentar, foram os dois polos de engenharia do Lamp. O Lamp então trabalhando muito forte nos aprimoramentos pra suas unidades. Na verdade ele deu uma vaciladinha porque ele fez mais um, mais um, mais um. Só que ele não fez o arsenal. Ele precisa daquele arsenal pra poder continuar com os aprimoramentos. Então temos que ficar de olho aí, que horas o Lamp vai abrir aquele arsenal. Lamp que agora está colocando várias torres de mísseis pra se proteger justamente das multas. Drop grande do jogo do Lamp. Agora o jogo vai depender de se errar as de multa do Rison, né? Se ele conseguir atrasar bastante o Lamp, ele consegue uma certa vantagem. E se ele não conseguir atrasar, fazer um belo, um dano considerável, o Lamp logo logo ele passa em economia do Rison. Ken, olha só, o Lamp passou em cima do suzerano do Rison. O Rison viu, teve que descer as tropas ali o Lamp, pancadaria comendo. O Lamp vai buscando um posicionamento atrás da linha de minerais. As multas e zergnite chegando. E belo trabalho do Rison vencendo esse confronto. E agora sim o Rison dá um passo, porque o drop do Lamp era grande. Eram duas ambuláveis lotadas. Não causou dano nenhum. E o Rison defendeu ele praticamente sem perder nenhuma unidade. Linda defesa do jogador Rison. É, já dá pra ver a diferença na população. E olha esse Zergling aqui, ó. Ali não tá ali, ele não... O Zergling não tá ali por acidente. O Rison colocou ali muito bem colocado pra ver qualquer tipo de drop, qualquer tipo de tentativa de haraço da parte do jogador Lamp. A nuvem de mutas do Rison começa a aumentar perigosamente. O Lamp tem algumas torres colocadas, tem bastantes soldados. Os soldados tem um de ataque, tem os esteroides. E tem os escudos de combate que acabaram de ficar prontos. Mas essa nuvem de mutalistas vão começar a botar pressão. Já chegaram ali na torre. A primeira torre caiu. A segunda vai cair. Os soldados chegaram agora. E finalmente o Rison vai recuar. Mas já destruiu duas torres. Ele vai começar essa pentelhação aí. Obrigando o Lamp a gastar recursos naquelas torres ali. Vai construindo. Enquanto isso o Rison vai expandindo, né, velho? Olha só. Três bases, quatro, cinco bases já. Pro jogador Rison, o Lamp tá tendo que trabalhar em três bases. O Rison vem muito forte nessa partida. A população dele já foi bem maior do que a do Lamp. Nesse momento o Lamp deu uma segurada. Mas o Rison muito bem aí na partida. Olha, o Lamp tá fazendo porra. E eu vou fazer aqui mais uma observação. 534 aqui, segundo o meu stream aqui. Espectadores, a gente tá batendo recorde atrás de recorde, hein? Show de bola, galerinha. Show de bola. Será que chega a 600? Fica a dica aí. Fica o desafio pra galera. Chamem seus amigos. Chamem seus amigos porque olha o Enxame Zung. Olha no minimapa, galera. Olha no minimapa, o Enxame Zung se movimentando. A gente tem Tatu Bomba por um lado. Zergnid tem Mutaliska por outro. Lá vem o Enxame muito, muito forte nessa partida. O Rison vai se posicionando. Vai pegar o Amburnave do Lamp. Lantada! Pega aquela Amburnave ali. Lamp tomando um prejuízo gigante. Do lado de cima tá vindo o Zergnid e Tatu Bomba. O Lamp tem tanque e casamata ali muito bem colocado. Vamos ver se o Rison vai conseguir causar dano. Estourando a casamata. Estourando tudo por ali. Não! Caiu o Comando Orbital. Ele vai focando. Consegue destruir o Comando Orbital. Do lado de cá as multas são repelidas. O Thor causou bastante dano. Os soldados conseguiram repelir as multas. Mas perde a terceira base do jogador Lamp. E agora o Rison só vai precisar administrar. Porque ele tem um número de base suficiente para defender. O Lamp sabe disso. Olha só. O Lamp vai partir para cima, Cannon. Se o Rison defende esse ataque, ele vence o jogo. Se o Rison perde esse ataque, que vem muito ameaçador do Lamp. E o Lamp tem chance de continuar. E olha como o Rison trabalha na... Olha o ataque aí. Rolando a pancadaria. Zergnid chegando ali. O Statue Bombas não consegue conectar direito. O Lamp vai micando muito, muito bem. Sobrou Zergnid e Javera. Mas ainda tem muitos soldados. Os esteroides acabou. Tor com 5 de vida. Acabou de reduzir. E o Thor, como você falou, 5 pontos de vida do Thor. Esse Thor vai ser importante para o Lamp. Se ele quiser continuar nesse ataque. Lá vem ele de novo. Vai subindo na Gosma agora. Rolando ali o Scan. O Lamp continua avançando. Tem mais tropas chegando ali. Não veio nenhum VCE para consertar aquele Thor. Vamos ver se o Lamp vai tirar. Os infestadores chegando. Morrendo. O Rison perdendo. Os infestadores ali de bobeira. O Lamp vem avançando. O jogo não está ganhando. Lindo crescimento fúrgico. Pancadaria comendo mais crescimento fúrgico. Vamos ver se o Lamp vai ter exército suficiente. A tropa dele ainda é grande. A população começa a se equiparar. Vamos ver o que vai acontecer. Tatu Bomba chegando. O Lamp vai tentando fugir. Tirar aquelas tropas. Lá vem o Tatu Bomba. Consegue detonar ali o Tatu Bomba. Em cima dos soldados. Mas olha só. O Lamp ainda está vivo. Tem o Thor. Tem muitas ambunáveis. Está vindo com mais exército por ali. Tem mais um Thor. Aquele Thor ficou para trás. Ele queria um reparo. Ficou chamando. Socorro. Alguém me ajuda. Mas não veio nenhum VCE para ajudar ele ali. Então ele partiu assim mesmo. Vamos que vamos. Vai no peito e na coragem. E vai continuar a pressão o Lamp. Só que a população do Rison. Vem trazendo inclusive trabalhador. O Rison está fazendo transporte. Meu Deus. Está passando os trabalhadores ali. Não sei se é o momento certo. Crescimento fúrgico. Caindo. Lamp começa a perder aqueles soldados. Crescimento fúrgico do Rison. Muito eficiente. Mas o Lamp está indo ali. Pressionando a quarta base. Tem mais exército. Ele não para de produzir. Do lado de cá as multas do Rison. Impedindo essa expansão do Lamp de acontecer. E vai dar uma acalmada. Eu acho que o Rison vai conseguir defender. Mas o Lamp continua pressionando cara. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que o Lamp se estendeu nesse ataque aí. Depois daquele confronto lá. Ele tinha que ter recuado as unidades dele. Ter começado aquele trabalho de drops nas expansões. Porque o Zag repõe as unidades muito rápido. Ele acabou perdendo bastante unidade aí. Se estendendo no ataque ali no meio. E olha só quem queria ver mamutos em campo. Vai perder aquela incubadora. Perde aquela incubadora. Mas o Rison muito, muito forte. Ele está praticamente maximizado. O Lamp conseguiu expandir só agora. Do lado de cá as multas ainda controlando o jogo. O Lamp ele tem um monte de soldado. Agora o grande problema é que ele não vai ter muita resposta contra esses mamutos do Rison. O Rison consegue fazer uma mudança de tecnologia muito interessante nesse momento. Vai fazendo milhões de tatu-bombas ali agora para atacar seu adversário. E o Lamp, como você falou, acabou perdendo muitas tropas. Se estendeu demais. Teve um momento que ele tinha até trocado bem. Ele tinha chegado próximo da população do Rison. Só que agora a coisa ficou feia. O Rison mostrando o que ele tem de melhor. Ele tem 92 trabalhadores agora. Já faz um tempo já. E como eu disse lá, ele devia ter voltado. Ele é só trocado. O Terran que tenta ficar trocando de exército toda hora com o Zag. Ele se dá mal. Ele tem que trocar exército uma vez. Voltar, recuar, ficar na defensiva. E começar aquele trabalho de drop. Nisso daí ele podia ter feito a diferença. E podia ter igualado o jogo agora. O Rison está fazendo ainda o grande pináculo. Então além da... Além dos mamutos. Ele vai ter tecnologia para os... Do ordem das caixas se ele quiser mudar de tecnologia. Então ele está colocando todas as tecnologias. Está expandindo de novo para cá. Então está com muitas expansões. De novo o Lamp tentando expandir. Mas não consegue. As multas dando controle. Vai cair aquilo lá. 140, 190, 43. Vai sair chegando. Não consegue. Explode ali no ar. O comando orbital. Isso aí é muito importante para o Lamp. Ele está em sérios apuros. Aqui não tem mais o que minerar. Aqui está praticamente acabando. Só tem uma base minerando bem ali o jogador Lamp. E nisso o Rison vai ter muita vantagem, cara. Muita, muita vantagem. Vamos ver aí. É, agora é uma questão de tempo, né? Desculpa, vai lá. Agora é uma questão de tempo. O Rison já está com bastante mineral e gás no banco aí. É uma questão de tempo. É só ficar trocando exército que... Eu acho que esse jogo já está... Olha só. O Lamp está crescendo um pouquinho. O Crescimento Fungi já pegou o primeiro ali. O Rison já mostrou a que veio. Os tanques estão postados. O Lamp vai tentando sair dessa contenção. Ele precisa de uma base urgente se ele quiser continuar. Olha a espalhada do Rison. Tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui. O Lamp está com o exército muito aberto, né? O Rison vai conseguir atacar por todos os lados. De todas as maneiras. Vamos ver. O Lamp vai avançando. O Rison dá uma recuada. O Rison está esperando ali os ataques aéreos ficarem prontos. Na verdade, eu não sei o que o Rison está esperando. Ele já está maximizado. Ele não tem mais nenhuma tropa avançando. Ele está fazendo... Já saíram os corruptores, chave. Ah, então ele está esperando o Lorde das Castas. Ah, então é isso. Estão saindo os brothers Lorde das Castas ali. Saindo o Lorde das Castas. Onde é que estão esses corruptores aí, meu Deus? Ah, estou aqui. Achei. Está aqui, ó. Está aqui. Achei. Logo em cima ali. Estão os três ali. O Lamp tentando limpar aqui a base para ele poder expandir. Parece que vai conseguir, então, expandir ali o Lamp. Ele tem um exército bem postado. Os tanques são sempre uma grande ameaça. Lamp que já tem os soldados 3-3. E o Rison e o Kenon. Os soldados 3-3 são muito ameaçadores. Os jogadores tem que tomar cuidado. Porque o Lamp, cara, não é nada, não é nada. Ele está maximizado. Se o Rison troca mal esse exército, apesar da composição dele ser maravilhosa. Se ele troca mal, ele pode passar um sufoco. Se ele troca mal aí, eu acho que ele acaba perdendo uma ou duas bases. E o Lamp está vacilando de não estar fazendo aquele multitask de drop. Só agora que a gente vê ali em cima. Do lado direito, ele tentando fazer uma ameaça com os drops. E o Lamp aí está devendo alguns drops aí que podia ter equilibrado um pouco mais esse jogo aí. Os Lord das Castas vão avançando. Crescimento Fusco caindo. As Ambu Nives vão dando suporte. Lá vem de novo, agora tomando na cabeça. Lá vem o Lord das Castas. Vem avançando muito forte. Os Mamutes estão ali dando suporte. O Rison não trouxe ainda o resto do exército dele. Agora sim. Lá vem o jogador Zang. Com tudo para cima do Lamp. O Lamp vai cadar ele comendo. Crescimento Fusco caindo. Os Lord das Castas ali atrás, Soberanos. Mamutes na frente, tancando todo o dano. Vai passando o carreto do Zang. É o Enxame subindo para cima com tudo. O Lamp foi completamente massacrado. Lá vem o Rison com tudo. Um monte de Terranos Infestados sendo colocado. Os Mamutes ali tentando bloquear. Passar desse bloqueio do Lamp. Saiu os Terranos Infestados. O Rison vem avançando com tudo o que tem. O Lamp vai tentando descontar com um drop ali. Matou vários trabalhadores. Mas eu acho que não importa mais. Porque o exército do Rison é muito grande. Os Mamutes vem avançando muito, muito forte. Estão indo muito bem. Tem o Lamp usando aqueles soldados 3-3. Mas simplesmente são mamutes demais. O Lamp vem ali com 6 soldados dentro da casamata. Ele fez o aprimoramento. VCEs vão segurando. E olha só o jogador Terranos. VCE consertando a fortaleza planetária. Mas aquela casamata com 6 soldados ali vai se mantendo vivo. Do lado de cá o Lamp conseguiu se manter vivo também. E olha só. O Lamp não morreu dessa vez. Não der dessa vez. O Rison vai precisar de mais um ataque para poder matar seu adversário. E o Lamp, cara, dropando aqui em cima também. Olha só. O Lamp fazendo aquilo que você estava comentando. Usando aqueles drops. Com isso tudo ele já matou aí, ó. 40 trabalhadores do Rison. O Rison vem de novo com as tropas avançando. Ele tem uma população bem maior que a do Lamp. O Lamp tenta buscar um posicionamento defensivo. Vamos ver se vai acontecer. O Rison está muito, muito forte nessa partida. Mas o Lamp, ó. Vai buscando aquele posicionamento defensivo. Os Mamutes não conseguem entrar ali de jeito nenhum. E o Rison é obrigado a recuar. E tal. O jogo aí está 100 de população para o Lamp. 200. O Rison já está maximizado. Como eu disse aí, ó. Nessa, em dois drops. São duas bases que ele conseguiu matar. E o Rison está praticamente minerando de nenhuma base. O Rison não tem mais economia. A gente vê que o dinheiro dele está zerado. Se o Lamp conseguir continuar se defendendo bem, ele vai se dar muito bem aqui na parada. O Rison transformou todos os corruptores praticamente em Lorde das Caixas. Só tem um corruptor. O Lamp está fazendo uma troca de tecnologia para vikings. E ele vai buscar um posicionamento defensivo até que aquelas vikings saírem. Só tem um corruptor. Então o Rison vai ter problema para defender os Lorde das Caixas. Tem alguns crescimentos fúgicos ainda. O momento é delicado. O Lamp mesmo com bem população, bem abaixo. Vai se mantendo na partida. O Rison tenta matar o jogo. Vem avançando com tudo. Lá de cá, o drop do Lamp ainda causando muito dano. Destruiu, inclusive, o fosso de Zova. Crescimento fúgico. Caindo em cima de todas as unidades. O jogador terreno vai sumindo. O Lamp tenta ficar vivo. O Rison vem passando por cima de todas as tropas. Está indo muito bem. Agora o Lamp não tem mais nada praticamente em campo. Está em uma situação muito complicada. Aquele drop causou muito dano. Mas o Rison está muito, muito forte na partida. Aqueles lores das castas dando o suporte que o exército do Zurg precisa. O Lamp não desiste. Vai tentar um drop. Mas ainda tem algumas multas ali. Está perdendo todos os prédios de construção. O Rison muito, muito forte. O Lamp aqui vai tentando. Vai destruir ali a colmeia do seu adversário. Do lado de cá, o Rison resolveu atacar a última base que estava minerando o Lamp. Muito maneiro essas casamatas aí. Mas ele não tem nem soldados para colocar por ali. O Rison aqui está destruindo tudo. Levando todas as unidades. O Lamp não desiste nunca. Brasileiro, rapaz. Lá vem ele. Mas dá GG. Vitória do jogador Zurg. Vitória do jogador Rison. Lindo jogo. Sensacional aí. A partida entre Lamp e Rison. Espetacular. E olha só. Estão me avisando aí que são 570. Chegamos a 570 espectadores, hein? 575. Olha só. Espetacular. Vou dar um alô para a galera ali. Para o Meleta. Para o Paulo. Para o Lelo. Para o Karinay. Para o Leandro. Para o Lezone. Para o Ovikin. Para o Everton. Para o Humberto. Sensacional, galera. Muito obrigado pela moral que vocês estão dando. Chamem seus amigos. 600 seria o recorde, velho. Será, Frost? Será que vai chegar a 600, velho? Fala, bicho. Fala, sorria, meu bem. Fala, esqueleto. Nasck está por aí. O SC2 Neo. O Julião. Sensacional, galera. Estou muito feliz de estar tendo esses jogos tão legais. E de estar tendo... E de estar tendo essa visualização tão boa, né, cara? Espetacular. Maddox, loucura. Tem cada nick criativo, velho. Loucura no pelo. É o... Loucura no pelo. Está por aí. Sensacional. Vamos ver aquela votação que a gente colocou aqui no site. Deixa eu dar um F5 aqui. A gente perguntou quem vai avançar. Se vai ser o Lamp ou o Reason. Vamos ver quem a galera votou. Se você quiser votar, ainda é www.gruntartv.com.br Vamos ver aqui como é que está a votação. Ainda está equilibrado, cara. 52% dos votos para o Reason. 48% dos votos para o Lamp. O Lamp que sempre tem uma torcida muito grande dos brasileiros. A galera adora o Lamp. O Lamp é um cara muito gente boa. E... Então a galera ainda acreditando que o Lamp pode voltar. Pode empatar esse jogo. Ele vai escolher o mapa agora, né, Reason? Ou... Chamei... Chamei te chamar de Reason, velho. Ele vai escolher o mapa agora. Que mapa será que ele vai pegar? Tu que conhece o jogo do Lamp aí. O que tu acha? Eu acho que ele vai pegar a antiga. Até porque ele me chamou agora para o mapa antigo. Sacanagem. Opa, mas ele cancelou. Sacanagem. Salve para a galera de Marara que está aí assistindo. Deixa eu ver se eu te sigo aqui que eu já vou para o... Né, eles cancelaram o jogo ali. Acho que foi outro mapa. Ah, é? É... Falando desse jogo aí... O porquê do Lamp, que eu acho que eu vendo assim... Como espectador, o que o Lamp vacilou. Eu acho que ele vacilou na questão dos drops ali. Que ele viu que ele deu aqueles dois drops e conseguiu matar duas... As duas únicas expansões que estavam minerando. E até deu uma luz ali no fim do túnel para o Lamp. Mas foi um pouco tarde e a economia do Rizal acabou engolindo o Lamp. O Lamp jogou de igual para igual com o Rizal no macro game. Fiquei impressionado também pelo que eu vi. É, eu gostei muito da troca de tecnologia. Do Rizal. Primeiro indo para aqueles mamutos. E depois ele... Indo para um jogo com o slot das castas. Então, ele... Conseguiu... É... Ter uma composição muito boa. E o Lamp não tinha defesa contra aquela composição, cara. Ele não pôde... Porque o que acontece? Às vezes o jogador Zang faz só mamutos. Uma porrada de mamutos. Vá! E aí o Terrano faz aquela mudança para... Demolidores, por exemplo. Tanque e Demolidor, consegue segurar. Aí, do jeito que o Rizal fez, ele tinha as duas unidades, né? Tinha os dois estilos. E o Lamp não tinha como. O Lamp não pôde fazer os Demolidores. Porque senão o Rizal passava por cima com o slot das caixas. Ao mesmo tempo, ele não tinha Demolidor. Então, os mamutos começaram a passar por cima. Então, o Lamp não tinha muito o que fazer. Essa composição de exército para o Rizal é difícil para o jogador Zang montar. Mas se mostrou muito, muito bem. Né? Teve uma hora ali que o Rizal tinha... Mutaliskas, Zang Needles... Corruptor, Infestor... Broodlord, mamutos... Ele tinha de tudo. Até Infestidade Terra ele tinha lá. É, eu vi. Pessoal, não saiam daí. Ele usou tudo que o Zang tinha. A galera não sai daí que tem mais jogo, hein? Tô vendo o pessoal perguntar se tem mais jogo. Tem mais jogo. Tá, 1x0 só. É melhor de 3. Se o Lamp vencer, ele força um terceiro jogo. Se o Rizal vencer, ele faz 2x0 aí. Não tem como, ele ganha. Mas se o Lamp vencer, ele força um terceiro jogo. Então, não saiam daí que a gente vai ter mais um... Mais um jogão para vocês acompanharem. No mínimo, mais um jogão, né? É, com certeza. O Lamp, pra mim, na minha opinião, é o melhor Terra. E o Rizal, que... Pra mim, até um tempo atrás, ele era o melhor Zag, pra mim. Hoje, já mudei de opinião. Pra mim, hoje, o melhor Zag é o Tonico. É mesmo, cara? Mas, é, pra mim... Pra mim, hoje, de longe... Hoje, o melhor Zag, pra mim, é... Eu mudei de opinião, é o Tonico. Legal, cara. Legal. Pessoal, o pessoal tá perguntando aí... Quando é que vão ser as finais, né? Na verdade, a gente tem, ó. Deixa eu mostrar a tabela bem rapidinho pra galera. É o seguinte, ó. A gente vai ter, então... Amanhã, pessoal, amanhã tem um intervalo na transmissão do Cade. Amanhã, Encontro Supremo e o Jovem Padawan. Mas, na quinta-feira, não saiam... Não percam, porque na quinta-feira, também, às oito da noite, a gente vai ter as semifinais. Uma delas já tá decidida, a Tonico contra a Maker. A outra semifinal é Everise contra Lamp ou contra o Reason. E as finais acontecendo também. Então, na quinta-feira, vai ter as duas semifinais e a final do evento. Então, não percam. Quinta-feira é agora, dia 22, né? A transmissão do final aí, desse evento maravilhoso que o Cade tá produzindo. O que que tá pegando aí, o Reason? Ei, meu Deus. O que que tá pegando aí, Canon? Vai ou não vai? O Reason tava deslogado. Ele logou agora. Acabou de logar. Acho que foi por causa da internet dele. Ah, beleza. Depois que tem muita unidade em campo, ele dá uma resetada no modem, né, cara? Aquela nuvem de zerguilinha. Vamos ver se o Tonico consegue fazer um jogo forte amanhã contra o Maker. O Maker tem mostrado um jogo bastante sólido. O Tonicão vai ter que jogar muito pra vencer o Maker aí. E eu já prevejo um confronto sensacional naquela semifinal que já tá definida ali, né? Porque, é, Reason, desculpa, Tonico contra o Maker vai ser espetacular, cara. E galerinha, olha só. Vai ser espetacular mesmo. Tudo pronto, hein? Cara, não sei ali, o Majin Buu ali falou que eu tava discriminando o Dacon, mas... Não tenho nada contra o Dacon, é... Dacon eu conheço ele, o cara é gente boíssimo demais. Mas é questão de opinião, né? Opinião é que nem... Eu não posso falar a palavra agora, mas... Cada um tem a sua, né? Muita gente pode... Discorda de mim de eu falar que pra mim o melhor zague do Brasil é o Tonico. Um fala que é o Dacon, outro fala que é o Reason. A minha opinião é o Tonico. Eu acho que são esses três mesmo que estão aí. Que você citou. Oh, meu Deus. Dacon, Tonico e Reason. Eu não sei, cara. Eu acho que o Reason ainda tem um jogo bastante forte. Eu não sei se o Tonico... Vamos ver. Cara, é difícil opinar, velho. É muito difícil, cara. São estilos diferentes. O Reason é um jogador muito mais macro, né? É, ele tem uma visão, ele tem um scout muito bom. Ele sabe muito bem como responder, quando dronar, quando fazer unidade. E esse é o forte dele. Mas pra mim, no contexto geral, assim... Pelo que eu vi vendo, que eu vejo nesses últimos tempos aí... O Tonico, pra mim, tá um pouco na frente. Além de que o Reason tá um pouco sem treinar, né? É, eu ia dizer isso. Talvez pela ausência do Reason, tanto no treinamento, quanto nos torneios. Eu acho importante o jogador participar dos torneios, né? E o Tonicão tem participado dos torneios aí, sem bobear. E, é, talvez por aí. Mas eu acho que o Reason tem... Eu vou chamar de malandragem. O que você... O que você falou aí, que é o melhor scout, melhor... Trabalho nesse estilo. Eu vou chamar de malandragem aí pro Reason. Acho que o Reason consegue perceber, talvez, mais rápido as coisas e consiga. Mas o Tonico, cara, sem dúvida, é um jogador espetacular. Eu tô torcendo bastante pra que ele consiga, na quinta-feira, vencer aí o Maker. Ia ser muito legal de ver o Tonico na final, garantido. E viajando lá pros Estados Unidos, né? Imagina que moral que seria pra ele. A experiência que ele vai ganhar nesse torneio lá na MLG, se ele conseguisse classificar. É, e quando eu tava observando o Maker, isso eu não falei pra ninguém aí, né? Acho que aí é um spoiler. Quando eu tava observando o Maker pra ver se eu chamava ele pro KT ou não, eu botei ele pra jogar contra o Tonico, né? Uma BO3. O resultado foi dois atropelamentos, assim, do Tonico em cima do Maker. Não sei se ele tava tentando uma BO nova, mas o Tonico atropelou o Maker duas vezes. Olha só, então fica esperança aí pra torcida Brazuca de que na quinta-feira o Tonico repita essa performance aí e atropele o Maker, né, cara? De novo pra que ele... Se o Tonico passar do Maker, ele tá garantido na MLG. É, o Maker ali, acho que o Reason, acho que talvez ele pegue o Everise, né? Agora, se ele ganhar... É, se o Reason ganhar, ele pega o Everise. Se o Lamp ganhar, força um terceiro jogo. Só jogão. Só jogão. Agora não tem... Não tem como escolher adversário. Agora é... Bater no peito e matar. Não tem como escolher adversário. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, ó, Kenon. Tu viu alguma coisa diferente? Tudo muito normal aí, até o que eu tô vendo. Tudo muito normal. A diferença... É o mapa, né? Porque agora fica mais fácil do Reason abrir a terceira. E o Reason, ele gosta muito de jogar em antiga. Ele gosta muito de jogar ali, ó, ele... Conversei com ele quando ele vinha aqui em São Paulo, ele tava treinando. Conversei um pouco com ele, ele falou que é antiga nos mapas que ele mais gosta de jogar. Mas ele falou por quê? Porque o tamanho do mapa, né? É fácil defender a terceira ali, tem expansões ali, não tem nenhuma pedra enchendo o saco. É, pro Zerg, quanto maior o mapa, é melhor, né? Todos os Zerg preferem mapa maior. Entendi. Mas olha, é curioso essa informação, porque foi o Lamp que escolheu esse mapa, né? O Lamp perdeu e ele escolheu esse mapa. A gente tá vendo que ele tá atirando dois endiabrados ali. Como é clássico, ele saiu exatamente com a mesma construção no primeiro jogo. A central de comando já tá vindo e olha, uma segunda fábrica pro Lamp. Isso aqui é diferente, hein? Uma segunda fábrica pro Lamp. O Lamp tá indo, então, pra um jogo mecânico, hein? Vai pro Mac aí, o Lamp. É, eu acho que isso é um... É um defeito... Não é um defeito, acho que é um problema pro Lamp agora, estando 1x0 no placar pra trás, né? Do Rizzo. E Mac. Porque é meio que mais fácil pro Zerg jogar de apenas Root e Infacer, que é o counter dessa build do Terra, né? Eu não sei se foi uma boa escolha da parte do jogador Lamp. É, eu acho que o Lamp, ele viu que não deu certo com a infantaria, eu acho que ele tá tentando um Mac agora. Talvez aconteça o que você falou, mas, bom, vamos ver. Temos que acompanhar o jogo, vai depender um pouco, por exemplo, como esses endiabrados vão se dar contra as rainhas. O Rizzo, assim como na partida passada. Na verdade, agora ele tem 3 rainhas só, não tem 4. Mas ele já tem a lagarta espinhosa bem colocada, em cima da rampa, então é muito difícil pro jogador... É a diferença do mapa, né? Oi? É a diferença que o mapa faz pro Zerg, a reação do Zerg, né? Porque você vê que em Taldarém ele tirou 4 rainhas pra ele poder se defender ali, porque ele ia ficar em 2 bases. Poder se defender bem dos endiabrados. Aqui ele já vai... já mudou um pouco a build, já tirou ali a caverna de barata. Daqui a pouco a gente vai ver o Rizzo colocando a terceira base aí. É, e ele já tá tirando 8 baratas nesse momento, hein? 8 baratas, isso é um problemão, cara. Isso é um problemão pro Lamp, porque o Lamp, olha, ele tem 8 endiabrados, mais um monte aqui, tem 10 endiabrados o Lamp. Ele vem passando ali, vamos ver se vai conseguir. Ele não pode deixar entrar na base, o Lamp vai entrando na base do jogador Rizzo, direto na jugular, começa a atacar ali os trabalhadores. Vamos ver quantos trabalhadores ele vai matar. Até agora o Rizzo se defendeu bem, as baratinhas saíram na hora certa. E parece que o Rizzo vai se defender muito bem. Defendeu muito bem, matou só 5 trabalhadores com esse ataque todo aí, o Lamp. É, ele perdeu muito a pouco unidade, muito pouco drone e a troca foi muito boa pro Rizzo. Agora ele tem que segurar esse counter aí do jogador Zerg. E o Lamp não tem nada muito forte pra defender essas baratas aí, ele só tem basicamente endiabrados. O Lamp tá em sérios apuros, cara, ele tá fazendo endiabrados ainda, ele não tem um laboratório técnico na fábrica pra poder tirar um tanque. Tá fazendo uma casamata desesperada, meteu um demolidor dentro daquela casamata, que pode ser uma boa diferença. Mas ele não tem nada, ele tem só um demolidor e os endiabrados ali. VCE consertando a casamata, olha só, vai tentando ficar vivo, o Rizzo vai focando na casamata. Acho que só um erro pro Rizzo, tá perdendo muitas baratas ali. Lá vem o Tatu Bomba, sensacional, Tatu Bomba estourando tudo por ali. O Rizzo vem avançando, o Lamp insere os apuros, o demolidor ficou vivo, morre o demolidor. E agora o Lamp tá em sérios apuros, ele fecha a porta, mas já é arrombado novamente. Vem entrando aqui o jogador Rizzo, muito, muito forte, o Lamp insere isso, os apuros. O Rizzo vem direto na jugular ali do jogador Lamp, começa a matar os VCEs. Vem fazendo um belíssimo trabalho, mesmo que o Lamp consiga defender agora com os VCEs. Ele perdeu muitos trabalhadores, perdeu ali vários exércitos, perdeu muitas tropas. O jogador Rizzo muito forte com esse ataque. O Lamp levanta ali, vai ver um monte de Zegni, vai bater com a cara na porta e os endiabrados vão expulsar. O Lamp conseguiu se defender, mas olha a diferença na população, velho. O Rizzo muito, muito bem na partida. O Lamp insere os apuros. O Lamp agora com apenas 13 peões, o Rizzo já colocou a terceira base ali, já saiu uma leva de 10 peões pro do Rizzo. Olha aí, agora vai ficar nessa aí agora. O Lamp não vai conseguir se defender enquanto ele não tirar uma tropa mais forte. Ele se dedicou demais àqueles endiabrados. Engraçado que ele viu que o Rizzo tinha ido pra baratas na hora que ele perdeu todos aqueles endiabrados na base do Rizzo. Mas ele acabou que não conseguiu se defender bem. Ele tirou um demolidor e mais nada. Ele continuou tirando endiabrados. Talvez, sei lá cara, sérios apuros aí. Tá passando o Lamp. Tá numa situação muito complicada. É, aquela... Aquele comando orbital tá voltando pra casa. Ele não tá pegando fogo. Ele tá só saindo umas faíscas. Mas não tá pegando fogo no modo orbital. E... Sei lá cara, não sei nem mais o que o Lamp pode fazer pra continuar esse jogo. Vai lá. É, agora só... Só uma mágica. Só um milagre aí pra salvar o Lamp. Não sei o que ele tá querendo fazer. Mas é, o Lamp é brasileiro e... Vamos ver se ele tira um... Um coelho da cartola. E o Rizzo ali, sendo o Rizzo como sempre, expandindo a quarta ali. Ele nem precisa disso, mas já tá indo expandir a quarta ali embaixo. Quarta base então com o Rizzo. O Lamp consegue dar uma respirada. E consegue dar uma respirada. É... Vai conseguir expandir. A vantagem é que ele tem um terceiro comando orbital. Ele precisa rapidinho, rapidinho, meter bala nesse comando orbital. Se ele quiser continuar nesse jogo. Porque o Rizzo tá fazendo muitas tropas, velho. Ele já tem o Antro. Tá fazendo ataques de... Tá fazendo ataque corpo a corpo e carapaça. Não tá fazendo balisco. Achei que ele ia fazer balisco. Porque ele tá fazendo muitas baratas, né. Tem muitas baratas em campo. Quantas baratas do Rizzo, velho? Não, tem oito baratas. Ó, e você já vê que o Lamp já tá trocando de tecnologia. Ele já colocou mais alguns quartéis ali. E se o Lamp não fizer um estrago grande agora, que eu acho que não é possível no Rizzo, Esse jogo aí já tá fadado ao fracasso do partido do Lamp. Tá muito difícil pro Lamp continuar nessa partida. Ele precisa fazer exatamente o que você falou. Causar um estrago. Olha só, o Rizzo adicionando inclusive um fosso de infestação. Então daqui a pouco... Mesmo que o Lamp mude de tecnologia, que ele comece a fazer ali os soldados, pra tentar encarar esses erguinídeos e baratas do Rizzo, o Rizzo já vai ter força de infestação, vai mandar aqueles crescimentos fungos que a gente viu, que ele manda muito, muito bem. E olha, drop do Lamp, isso aqui pode ajudar. Mas o Rizzo já viu, já tem um monte de erguinídeos ali. O Rizzo não tem o controle de mapa, um dos melhores que eu já vi na terra, na parte da terra. E olha só, os Diabrados avançando, mas as baratas estão muito bem pra destruir esses Diabrados. Eles conseguem matar um ou outro Zerguinídeo, mas estão sendo completamente dizimados. Enquanto aqui, a quarta base do Rizzo já era, que ele não teve sorte. Essa era a chance que ele tinha o Lamp, não é boba também. Por mais que esteja atrás, ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer pra voltar pro jogo. Mas o Rizzo aí, muito bem preparado pra qualquer tipo de reação da parte do jogador Lamp. O Rizzo com o dobro de população do jogador Lamp, ele vem avançando com os erguinídeos e baratas. O momento é tenso, os GCS estão sendo puxados pra salvar ali. De novo, ele salva o comando orbital, mas vem tomando muito dano. Os GCS pararam no meio da rampa, saiu o tanque, só que esse tanque sozinho já tem os erguinídeos em cima. Perdeu o tanque, é GG! Vitória do jogador Rizzo! Vitória da raça Zurg pra cima do Lamp. Então o Rizzo conseguiu meter 2x0 em cima do Lamp. Impressionante, o Rizzo com um jogo muito forte, o Lamp não conseguiu defender o contra-ataque. E aí, baubau, adeus. Vitória do Rizzo. Vou mostrar a tabelinha pra galera. Então, definidas todas as semifinais, vai ser Rizzo contra Everise, Tunico contra Laker. Dois Zurgs contra Terranos. E, ô, Keron, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A galera tá querendo saber se vai ter final. Porque como o primeiro e o segundo lugar, os dois melhores classificam, Então a galera quer saber se vai ter o confronto na final, se eles vão jogar. Sim, claro que vai ter sim. Isso faz parte do show. Vai ter sim, claro. Com certeza vai ter a final. O pessoal pode esperar aí. Pode aguardar ansiosamente que a final nós vamos ter sim. Então, galera, vai ter a final. Rizzo muito forte, cara. Eu achei que o Rizzo tava muito, muito bem. Beleza. Finalizamos a transmissão hoje. Foi muito legal, cara. Muito bom. Só jogão aconteceu hoje. Quinta-feira, galera, não percam. Porque vai ser só jogão também. A partir das 8 horas da noite. Não começa muito tarde. Então, olha só. Agora, por exemplo, já são 11h20. Já terminamos a transmissão. Isso porque deu uma atrasadinha ainda. Mas dava pra ter terminado até um pouquinho antes. Então, putz, o Sharks falando que os dois preferidos deles perderam hoje. Deu azar hoje, Sharks. Que pena, velho. Tanto o Lamp quanto o Poti perderam. 8 horas na quinta-feira. Galera, não percam. Então, quinta-feira, às 8 da noite. Começa cedo. Fiquem espertos. Quem perdeu os primeiros jogos, o Iggy vai colocar no canal do YouTube do Cade. Fiquem espertos. Porque o Iggy vai colocar no canal do YouTube. O Nasck... Ih, rapaz, o Nasck tá aqui. O Nasck quer participar da parada. Vamos chamar aqui o Nasck. Pera aí. Deixa eu ver se tem como chamar o Nasck pra cá. Eu vou mandar um abraço pra dois amigos... Pra três amigos meus. O Tunico, né? Claro que o... É o meu... Não sei se você sabe, ele é o meu preferido jogador do Cade aí. Eu já percebi isso, cara. Eu percebi isso, cara. Eu percebi isso, cara. Eu percebi isso. O chat ali... Eu não sei o que é, não. Eu não sei o que é, não. Falando ali. Eu vi ali no chat o Pardal. É um grande amigo meu do StarCraft, do Brutuar. Pardal, que era, acho que, dos EGT. E um beijo também pro Roligato, né? O Pentelho Roligato, que é um grande amigo meu também. Show de bola. O Tunicão tá no chat aí. Ia me falar que o Tunico tá no chat. Nasck tá chegando aí pra comentar com a gente. Fala, Nasck. E aí, e aí, cara? Quase que eu acertei os jogos, hein? Quase que tu acerta, cara. Acertei metade só, mas... É, joga alguma coisa. Vamos conversar um pouquinho aqui, galera. Bem rapidinho. Olhando ali pra tabela. Maker contra Tunico. Não vou nem perguntar pro Cannon quem ele acha que vai ganhar, velho. Eu sei que você vai ganhar com o Tunico. Cara, o Maker é um... É, porque além de ser Zerg, né? E ser o Tunico, então... Eu tô ali... Colocando um pouco mais de moeda na balança do lado do Tunico. Eu não sei ali em cima no... No Rizzo e no Everazes. Porque o... Até onde eu sei, o Everazes é parceiro de treino do... Do Rizzo, né? Só que eu não sei como é que vai ficar esse jogo aí. Por o Rizzo tá um pouco parado. E o Everazes, ele... Faz pouco tempo que ele ganha um campeonato aí. Ele tá jogando muito. Ali vai ficar... Vai... Vai sair faísca. Nasck, o que tu acha? Eles são muito amigos, né? Olha, na parte de baixo, eu acho que o Tunico... É, eu tenho mais chance... Cara, tem que falar só um pouquinho mais alto, velho. Tá longe do microfone, não sei lá. Então, o Tunico... É a minha aposta ali na parte de baixo. Na parte de cima... Na parte de baixo, na parte de baixo... Que vai passar. Tô sempre por Rizzo, mas... Tá pau a pau. Então, tu acha que vai ser Tunico e Everazes? Não, Tunico e... Espero que seja o Rizzo, mas eu tenho certeza. Sim, sim. Cara, e tão me falando aqui, Gruntar... É... Tem bastante gente perguntando dos equipamentos da Thermaltek, né? Sim, sim. Da TT Sports, a patrocinadora do KD Team. É... Eles tão querendo mais informações técnicas sobre os equipamentos da Thermaltek. Vou avisar o pessoal aqui, que a gente tá com o projeto de fazer todo um... Um review dos equipamentos dos periféricos ATT Sports, logo que a gente receber eles em mão, né? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer todo um review, vai botar os jogadores aí... Pra apresentar, achar... Postar a opinião deles, ver o que eles acharam do equipamento e tal. Porque a Thermaltek aí, é... Mali, Mali é... Mui, é tipo... Uma das grandes, maiores, né? De periféricos, além de cooler e... E derivados, é... Tanto é que... Vieram me perguntar se a TT era de confiança, se a Thermaltek era de confiança e tal. E foi o que eu disse, é... O KD Team trabalha apenas com os melhores. Eu não teria fechado com uma marca que eu não tenho confiança, né? Então, fica aí o voto de confiança da marca do KD Team, do Cano, para a Thermaltek e TT Sports. Show de bola, cara. Beleza, pessoal. Muito obrigado à participação de todos. Fiquei muito feliz. A gente quase bateu 600 pessoas no streaming. Me ultrapassou bastante aí, minhas expectativas. Eu confesso que eu tava esperando ali... Tava esperando normal. Tava esperando 400 hoje, porque ontem a gente chegou a 390 e pouco. Vai ter uns 400. Vamos conseguir os 400. Chegamos a quase 600. E a gente vai continuar o trabalho. Vamos tentar aumentar cada vez mais. Ainda vai ter o dia que a gente vai ter aí 2 mil pessoas assistindo, por exemplo. Eu acho que esse dia pode chegar e não vai demorar nem tanto, né? Eu fui banido do chat do KD Team. Que legal. Sério, velho. O teu amigo, o Pardal, mandou uma mensagem aí. O Pardal tá falando ali que tava sem chat, mas ouviu você dando um salve. Então abração ao Pardal, o Keno vai estar falando também. É, o Pardal é macaco velho. Desde o SoCraft1, ele mandou uma mensagem pra mim esses dias no fórum ali. Não consegui responder, mas fica aí o meu abraço aí pro meu grande amigo Pardal. O filho do Gruntar tá falando que passou de 600 hoje. Show de bola, então. Beleza. Vamos lá, pessoal, eu tô gostando de ver. Muito, muito bom. Nasck, tu quer dar um alô aí, Nasck, pra galera? É. Não. Não. Eu só dou um valeu aí pra todo mundo. Muito bom mesmo. Eu vou finalizando, convidando a galera pra assistir na quinta-feira, às 8 horas da noite, as semifinais e finais do torneio classificatório. Os dois melhores jogadores vão pros Estados Unidos com tudo pago aí pelo Cade, pra representar o Cade na MLG. Então vamos torcer bastante, galera. Finais da classificatório do Cade. Valeu, galerinha. Vejo vocês numa próxima. Abraço!